Vida, olha aqui um negócio que você pediu, só que eu trouxe o genérico. Mas a farmacêutica falou que tem o mesmo efeito, não tem nenhuma diferença não. Vê aí, se é esse mesmo. Qualquer coisa eu peço outro na outra farmácia. Então tá bom. O que você arrumou, hein? Tá com enjoo, muito enjoo. Desceu pra tu já? Você tá comendo só besteira também, mozão? Como é que vai ficar boa desse jeito? Tá parecendo eu. Aquele dia quando eu fui comendo besteira, tu ficou enchendo a minha cabeça. Falando um monte pra mim. Se esse remédio não melhorar a gente vai no médico, a gente vai no opa rapidinho, sei lá. Alguma coisa. Não pode dormir assim não. Já comeu? Comeu nada cozinha, não tá nem mexida. Como é que você comeu? Ah, que besteirinha. Hum, tá bom. Eu vou tomar um bar aí. Aí eu fico aqui contigo um pouquinho. Quero ver se me chama, tá? Me chama. Quer contar alguma coisa pra você? Qualquer coisinha se me chama, tá? Só dá um grito. Com certeza. Tá vendo? Tá geladinha, mano? Que isso? É. É. Tô lendo. Vida Caralho, vida Amor Amor Acorda Caralho Vida, calma, calma O que que houve? Calma, calma Vem cá O que? Sério? Tá doendo? Calma, calma Calma, vida, calma Vem cá Calma, calma Calma, calma Não vai no médico, calma Fica calma O que que você foi fazer, cara? E por que que você não me chamou? Ai, caralho Ai Eu vou te esperar, é só esperar um pouco, cara Era só esperar ou me ligar, vida Calma, calma Nossa, deu arranhado aqui ainda Ó, fica calma Deixa eu colocar no carro A gente vai no médico Calma, vai dar tudo certo Fica calma Calma, vai dar tudo certo 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 Conversei Você tá com anemia Anemia O motivo do teu desmaio Foi porque você não tá se alimentando bem E te deu uma tontura Tua pressão baixou drasticamente Te deu uma tontura absurda E você acabou caindo Pois é Olha só Você tá com anemia E de brinde conseguiu quebrar a perna Não, não reclama Não reclama não, sabe por quê? Poderia ser bem pior a vida Foi porque o médico falou A altura que você caiu O jeito que você caiu Não é bem um lucro, né? Porque não devemos falar que é bem um lucro Quebrar uma parte do nosso corpo Mas Do jeito que foi a queda Quebrar a perna Foi o menos pior Teria acontecido uma coisa muito mais grave Mas graças a Deus Graças a Deus Aconteceu nada De mais grave Eu falo pra você O que eu falo pra tua vida Isso tudo poderia ser evitado Já você não tá se alimentando direito Você não tá comendo direito Você tá comendo besteira Eu não vejo você comendo uma fruta Eu não vejo você comendo uma fruta Você não come, vida Você não come direito Eu tô contigo Como é que eu vejo você comendo? Você come escondido de mim? Só se for Você faz a comida A comida rende Rende Porque é só eu que tô comendo Porque a gente olha a comida fora Você fica com esse negócio de faculdade Faculdade, trabalho 24 horas na tua cabeça Você esquece da sua saúde Você esquece da sua vida Você ficando doente Ou alguma coisa Eles te demitem Põe outro no seu lugar Agora só a saúde A sua vida não Só tem uma É uma E a única vida que você tem Então cuida dela Não me importo muito com você E só de imaginar Que poderia ter sido algo mais grave Olha Eu não quero nem pensar Como seria minha vida Sem você ao meu lado Eu te amo muito Muito mesmo Você tem certeza que é expor Isso aqui é só uma orientação Pra pessoa que eu mais amo Dessa vida Só de imaginar Que poderia ter sido algo Bem mais grave Olha Eu não quero nem pensar Nessa hipótese Não vi você na escada Eu fiquei maluco Eu surtei Eu Vilei Coração Só quase Coração quase Só pela boca Preocupação Me preocupo muito Pela mulher Que tá ao meu lado Todos esses anos De perna Você sabe Que poderia ser algo Bem mais grave Você tem noção disso Foi um livramento Que aconteceu contigo Você cuida mais um pouco Esquece faculdade Esquece trabalho Não esquecer Mas se preocupa mais Com a tua saúde Tua saúde é importante Tua vida é importante Não só pra você Em si Mas pra mim Pro seu homem Que quer viver Toda essa vida inteira Contigo Ao lado Pra sua família Eu que te amo Eu que te amo Eu não sei A gente que falou Que você tava em vistoria Você vai ter que tomar Do antibiótico Sinceramente Não tem prazo Pra você sair Ainda Esquece Esquece Seu trabalho Esquece A faculdade Eu vou resolver Esquece isso Primeiro a tua saúde Como é que você vai sair Daqui internada Pra trabalhar Com a perna quebrada Esquece Deixe que eu resolvo Não se preocupa com isso Fica tudo bem Tudo vai ficar resolvido Primeiramente agora É a sua saúde É Mudou um jeito Eu falei com a Dayota Que ele já Já sabe do acontecido E Ele falou Cara Primeiramente A sua família Quer alguma coisa? Vem Calma aí Vou pegar pra você Então Daqui a pouco a enfermeira Vai vir pra Pra alterar isso aqui Você vai tomar outro antibiótico Você é tão linda Que eu sabia Que a mulher Que a mulher é tão Tão maravilhosa E o sorriso Que me quebra Minha tia ligou desesperada Procurando Onde é que é o hospital Eu falei pra ela Que tá tudo tranquilo Já tá tudo Resolvido Eu disse pra minha mãe Passar lá em casa Pra fechar a porta Eu deixei tudo aberto Não apaguei a lua Não apaguei nada Vou dormir aqui Hoje contigo Calma Vai ficar tudo bem Você vai ficar melhor Logo logo Você vai pra casa A gente fica tranquilo Tchau Tchau